Tá vendo esse cara aí? É esse cara mesmo. Esse cara acabou de matar meu amigo aqui no DayZ e agora eu vou ter prazer de vingar a morte do Tijolada. Mas calma que a gente já vai chegar nessa treta. A história de hoje começa no lugar que terminou a história do vídeo passado. Nós estávamos lá pegando o nosso loot pra gente poder continuar nossa jornada nesse mapa. E aí beleza, a gente tava lá organizando as nossas coisas até que nós escutamos isso aqui. E bom, eu não sei o que isso significa pra você, mas pra mim isso aí é sinônimo de convite formal pra treta. Então logo saímos aí em direção a essa treta. E bom, com uma breve análise aí de onde veio o tiro, a gente identificou aí que essa treta tava rolando numa pequena base militar que tinha ali perto. Chegando lá, a gente deu uma breve olhada aí na cidade, né, puxamos as snipers, olhamos os prédios, mas não encontramos nada. Então como a gente tá bem armado, tá com um equipamento bom pra treta, close quarters, a gente começou a limpar os prédios. E logo no primeiro prédio foi onde rolou essa treta. Depois que o Tijolada morreu, o Panzer foi no caminho que ele tava pra encontrar esse cara aí que abateu o nosso colega. Eu não quis ir por ali, eu preferi sair do prédio e dar o balão pra ver se eu pego esse cara um pouco desprevenido. E aí rapaziada, não deu outra. No final do meu balão mágico, eu encontrei esse cara aí, com as calças arriadas, todos desprevenidos. E vou falar, que bela peça que tava na mão, hein. Mas acredito que não foi com essa peça que ele eliminou meu colega, porque essa é uma sniper. Eu acredito que foi com aquela arma automática que tá nas costas dele. Mas, sinto dizer que essas peças aí vão ter um novo dono. Você, meu querido, vai de americanas. Depois de eliminar esse cara, eu dei uma leve corrida aí, uma olhada em volta, pra ver se eu encontrava o amigo dele. Não tinha certeza que tinha alguém com ele, mas na grande maioria das vezes tem. E não deu outra. Depois de um tempo ali, o Panzer já encontrou esse outro rapaz e ele foi de arrasta pra cima. Matei, matei.